Agora que eu lembrei que não faço vídeos de narração há dois meses, não lembro como começar isso. Bom, aparentemente, é só ficar comentando tudo o que eu vejo. A animação começa com a cabeça do Fred, mas espere, não é qualquer Fred. Saca só, vocês já viram Fred marrom, Fred roxo, Fred dourado, Fred gay, mas agora eu lhes apresento o Fred WhatsApp. KKKKKJJJ, e então mostra os Nightmers do Camelô, e já nos mostra quem vai ser o vilão dessa animação. O monstro mais filho da puta, já criado pelo Trevor Henderson, isso mesmo. Sair em Cartoon Cat. Aí o Fred comete a burrice de ir atrás, mas já toma uma bicuda na nuca pra deixar de ser otário. Aí o gato do Satanás, dá uma de Naruto e pula, mas cai de cu pro alto. E o Boni vai ver o que tá acontecendo porque ninguém chamou ele, e então ele é teletransportado pra uma sala de esqueletos com os olhos vermelhos. Sei não hein, esse restaurante tá pra receber uma visita do leão, se é que vocês me entendem. E o Cartoon Dog convida o Boni pra fumar uma junto com eles. Aí corta pra Chica, e a câmera começa a atirar nela, imagina se as câmeras do FNAF fizessem isso. Prosseguindo, e então corta pro Foxy, e ele vai atacar o Cartoon Cat, porém é ele quem é atacado. Aí ele pega uma arma que só pode ter tirado do olho do C, e atirou a queima roupa. E a Chica e o Boni estão sendo encurralados pelos esqueletos maconheiros, mas o Freddy Pistoleiro Papaco salva o dia. Aí o gato Félix do Capiroto tá no telhado, tá se achando o pica grossa da parada, mas não por muito tempo. O coé, mano, o maior cheirão de... Fumaça. Eis que surge o Freddy Beard do Paraguai, e já dá uma surra federal no Cartoon Cat, porém, o jogo vira e ele também começa a apanhar. O jogo sempre vira nessas animações. Porra maluco, como você deixou um pichanos de desenho animado da Disney dos anos 30 te dar essa surra, aí ele simplesmente despedaça o Freddy Beard na frente dos amigos, eu não disse. Esse é o monstro mais filha da puta criado pelo Trevor Henderson, quem é sair em rede perto desse arrombado. Mas aí chega o Spring Bonnie e soca esse miserável na cara, e o resto vocês já sabem, a animação termina com os animatrônicos ganhando. É o seguinte, eu tô de saco cheio desse tipo de vídeo, por isso que tão uma merda. Se você gostou deixa o botão do joinha azul, e compartilha com a sua família, fiquem com Deus e até a próxima.